No Balanço Geral dessa quarta-feira você confere Vaga de estacionamento preferencial As placas são claras, mas muita gente não respeita A vaga está prevista em lei, mas muitas das vezes não está com o motorista E ainda, vítimas do abandono Prédios públicos acumulam desgaste e mais dinheiro para recuperar o que foi tão destruído Qual o caminho para a solução? Os detalhes nessa quarta, até lá! Legenda por Sônia Ruberti